E aí o que que acontece? Por onde começar, né? Eu acredito, dentro da minha experiência de todos os anos de estudo, que você deve começar pela espiritualidade. E o que é espiritualidade, como eu já expliquei, é as leis do universo, como tudo funciona, porque se você não sabe a regra do jogo, você vai começar a jogar, vamos falar, eu vou focar na saúde, ou eu vou focar em dinheiro. E aí você nem entende como a vida funciona, automaticamente. Você pode até faturar muito dinheiro, mas você não vai estar realizado e vai sentir como se Deus estivesse te punindo. E Deus não pune ninguém. É você que se lasca mesmo, você que faz as burradas, entendeu? Então, começar pela espiritualidade, conhecer as leis do universo e conhecer a si mesmo. Conheça-te e a ti conhecerás os deuses e os segredos do infinito, entendeu? Você precisa se conhecer. Depois, ir para a saúde. Entender, expandir sua consciência sobre a saúde, porque se você não tiver saúde, você não tem nem o que jogar mais, você não tem nem mais as outras áreas para olhar. Por quê? Dinheiro nenhum no mundo compra saúde. Relacionamento nenhum no mundo compra saúde. Então, você precisa ter saúde. Todas as quatro áreas são importantes. Não tem uma área mais importante. Por exemplo, espiritualidade é mais importante que dinheiro. Não, não é. Espiritualidade é igualmente importante. A dinheiro está ligada a isso. As quatro áreas da vida, vamos colocar assim, espiritualidade, saúde, relacionamento e área profissional. Ó, é isso aqui, ó. É o tempo todo ela se misturando. Isso é a vida. Não é separado. Não tem uma coisa que é mais importante, porque o dinheiro é um símbolo de troca. E tudo que você escolhe, o seu propósito de vida, para dar para outra pessoa, ela vai te dar dinheiro em troca, para que você possa trocar a troca de outras experiências. Lembra? A gente está aqui para experienciar, evoluir, contribuir. E o dinheiro serve para essas três coisas e mais duas, gerando segurança e liberdade. Então, ele gera segurança, experiências, evolução, contribuição e liberdade. Olha que lindo. Então, o dinheiro é espiritual. O dinheiro é fenomenal. Da mesma forma que a espiritualidade, da mesma forma que o relacionamento também é importante. Da mesma forma que a saúde é extremamente importante. Não existe uma coisa mais importante ou menos importante. Tudo é vida. Por isso que eu digo, você tem que ter uma vida espetacular. Que é o quê? Equilibrar. E equilibrar não é estabilizar. É equilíbrio, ó. É uma dança. Uma hora está embaixo, uma hora está em cima e você vai subindo, brincando com isso na vida, até chegar ao final dessa brincadeira e você experienciou a vida de forma magnífica, no top, com uma vida fenomenal, espetacular, como eu gosto de chamar. Que é exatamente você equilibrar todas as áreas da vida. Você ter isso. E como é que faz isso, né? Qual que é o segredo para fazer isso? Porque não tem como ficar focando nas quatro áreas da vida o tempo todo só nisso. Você vai gerar um estresse mais desnecessário. O que que acontece? Quando você se especializa nas regras do jogo, você tá aqui, ó. Tô apontando pro meu livro. Você se especializa nas regras do jogo e internaliza isso, ou seja, cria sabedoria sobre isso, que é o quê? Pega as informações e aplica. As informações e aplica e repete. Pronto, agora você criou uma maestria automática sobre espiritualidade, sobre as leis do universo e sobre si mesmo, quem você é. Pronto, você vai pensar nisso pra quê? Tá automático. Da mesma forma que hoje tá automático, sem ser uma coisa positiva que você deseja, porque você tá vivendo uma vida que foi colocada na sua mente e não a que você quer viver. Por isso você repete padrões. Você entra num ciclo vicioso de uma vida escassa, de uma vida com relacionamentos sempre abusivos ou iguaizinhos ou sempre doente, sempre com algum problema de saúde ou então perdido, depressivo, com raiva. Entendeu? Eu tô na espiritualidade, me entendi e entendi as leis do universo. Então eu não tenho mais problema com isso. Eu vou ter alguns obstáculos, mas não é mais problema. Eu não vejo mais problema na vida. E aí gera felicidade o tempo todo. Por quê? Porque eu tô vivendo. Eu tô experienciando, tô evoluindo e tô contribuindo. E quanto mais eu experiencio, mais eu evoluo. Quanto mais experiências eu tenho, mais experiente eu fico e mais eu evoluo. Quanto mais eu evoluo, mais eu posso contribuir. Quanto mais eu contribuo, mais dinheiro em troca eu recebo pra experienciar. Quanto mais eu experiencio, mais eu posso evoluir e contribuir. Quanto mais eu contribuo, mais evoluo. Quanto mais evoluo, mais experiência eu tenho. Tá entendendo o processo? É um processo eterno que não acaba. Toda dor é um chamado pra evolução e toda evolução é um chamado pra evoluir de novo. Porque é um processo eterno. Não tem um lugar onde você chega. Não acaba. São infinitas as possibilidades de evoluir. Entendeu? E aí você vai pra área da saúde e faz o quê? A mesma coisa. Você cria maestria automática na saúde. Você conheceu lá você, então isso também tem a ver com conhecer sua genética, como você funciona, prestar atenção no seu corpo. Você acabou de comer alguma coisa e fica com lombeira, cansado, arrotando o tempo todo, soltando gases, quer dizer que aquilo tá fermentando, você não tá digerindo bem. E quer dizer que aquele alimento, se você fica com lombeira, cansado depois do almoço, quer dizer que o alimento é tão ruim que você colocou no seu corpo, é ruim para você, não necessariamente ruim como um todo. Algumas coisas como trigo, refrigerante, açúcar, sorvete, hidrogenado, isso é ruim para todo mundo. Mas tem coisa, por exemplo, um ovo pode ser bom para mim e pode ser péssimo para você por causa da sua genética. E você precisa conhecer isso para que seu corpo viva em alta performance até o final da sua vida e não chegar no final da vida todo lascado com Alzheimer, com doença de Parkinson, cego, tendo que amputar a perna, diabético, sabe? Isso é totalmente desnecessário. Você só precisa entender como funciona a saúde, comer alimentos saudáveis e criar uma maestria automática como você tem hoje. Só que provavelmente não são alimentos saudáveis. Isso só adquire com conhecimento, com expansão da consciência. Então, por onde começar? Se você tá doente, começa pela saúde. Se você não tá doente, começa pela espiritualidade. E depois você vai para o relacionamento, porque a vida é um relacionamento. A vida é um ponto de vista de experiências sequenciais de troca, ou seja, relação, relação ali e de um grande jogo dividido em quatro áreas. Então, quando você entende com as leis que regem o relacionamento, você entende como lidar com as pessoas, tanto amorosamente, quanto com a família, quanto profissionalmente. E aí você vai trocar com elas, ou vender, como as pessoas chamam aqui hoje, né? Vai vender para elas algum produto que resolva o problema delas, elas vão te dar dinheiro em troca. E aí você vai para a área profissional, que tem a ver com a tua carreira, que você tem que ligar isso, no meu ponto de vista, ao seu propósito de vida. O seu propósito nunca muda, é sempre o mesmo. Mas a sua carreira pode mudar, várias vezes até na vida, mas sempre com o mesmo propósito, com a mesma finalidade. E você vai aprender sobre as leis do dinheiro, como o dinheiro funciona, para que ele serve, o que é dinheiro. E aí você vai fazer o quê? Fazer o dinheiro trabalhar para você, e não você trabalhar para o dinheiro. Nossa, eu adoro isso, gente. Eu acho que é visível o quanto eu gosto de ensinar, o quanto eu gosto de estudar e saber essas coisas, porque é o meu propósito de vida. Então, você sempre vai ver essa empolgação. Essas pessoas mais poderosas e ricas estudam esses ensinamentos que você passa. As mais ricas e poderosas, principalmente as poderosas, sim, todas elas têm domínio sobre isso. Mas nem todo mundo que é rico entende sobre isso, não. As pessoas, às vezes, agem naturalmente pelo instinto e entendem que precisa ser feito aquilo. Então, elas trabalham, porque a riqueza nada mais é, no caso financeira, né? E para mim, riqueza é financeira, tá? Não tem senão. Ai, sou rico de saúde, sou rico de espírito. Ah, vai cagar. Riqueza é de dinheiro, tá? Então, você ser rico naquilo. Se você tem saúde, você é saudável. Você não é rico de saúde. Então, a riqueza de dinheiro, ela nada mais é do que uma consequência de resolver o problema das pessoas, gerando um produto ou serviço para elas, trocando com elas. É só isso. E você vai adquirir muito dinheiro em troca do que você dá. Porque existe, dentro da lei sistêmica, dentro da lei de relacionamento, o dar e receber, entendeu? Então, você vai receber aquilo que você está dando. Ou, como Jesus ensinava, você vai colher aquilo que você plantar. E você, quando você entrega alguma coisa para as pessoas, a maioria das pessoas que são pobres, elas são inúteis. Elas não fazem nada para a sociedade. Por isso, não recebem nada em troca. Ah, mas eu trabalho. Você trabalha para o dinheiro. Então, você vai trabalhar com uma coisa que você não gosta, que você não tem talento, que você não desenvolve. E vai fazer mais do que a sua obrigação. Você jamais faz aquilo além do que deveria. Porque, ah, eu não recebo para isso. Só que é o contrário. Você recebe o tanto que você entrega. Então, você cria um produto ou um serviço que resolva a questão das pessoas precisam. E elas vão te pagar em troca. Por exemplo, eu criei um livro que as pessoas necessitam. E você vai receber muito ou pouco dinheiro através da lei da compensação. que vai te pagar por três motivos. A necessidade que elas têm do teu produto. O quão bom você é. Então, você precisa evoluir. Criar competência naquilo. E qual a dificuldade de substituir. E aí você pode criar artifícios específicos das suas características, que são diferentes. Ou criar bônus, ou criar coisas que são tão diferenciadas. Usar o seu superpoder para poder criar um diferencial. E aí ninguém consegue ser igual a você. Por exemplo, tem muita gente na internet que fala de espiritualidade. Mas ninguém, igual a mim. E ninguém tem o conhecimento que eu tenho. Da forma que eu explico. Isso é um diferencial. Meu livro já foi para dezenas de, centenas de cidades. E em vários países do mundo. Entendeu? Então, é uma questão de entregar aquilo que as pessoas precisam. As pessoas não precisam saber sobre espiritualidade. Elas não precisam entender sobre isso. Então, eu tendo o dom da comunicação, de me comunicar não só verbalmente, mas através da comunicação do livro, por exemplo. Eu vou ajudá-las com o meu conhecimento. E elas vão me pagar em troca. E quando eu consigo escalar isso em grande quantidade, como eu faço, eu recebo muito dinheiro em troca. E uma grande sacada também. Eu escalo também as minhas fontes de renda. Isso tudo aqui é fonte de renda. Ou seja, eu tenho o livro, eu tenho cursos, eu tenho mentoria, eu tenho treinamentos, eu tenho palestras, eu tenho shows, eu tenho um monte de fonte de renda. Ou seja, entra dinheiro de tudo quanto é lugar, gente. Por quê? Porque eu estou fazendo alguma coisa para as pessoas. Eu estou dando algo para as pessoas. E elas me dão dinheiro em troca. Além disso, eu ainda faço filantropia. Que é ajudar as pessoas gratuitamente. Como estou agora, todos os dias eu coloco, posto vídeos na internet e no Instagram. Quanto mais eu dou, mais eu recebo em troca. Mesmo sem a intenção de fazê-lo. Entendeu? E quando você entende essas leis, por isso eu falo para entender as leis primeiro. Porque se você não entende as leis, você não sabe jogar o jogo da vida. Por isso o meu livro chama Segredos da Vida, As Regras do Jogo. Para você entender os segredos da vida e usar das regras do jogo a seu favor. Imagina que você vai jogar, sei lá, futebol. E aí você está correndo e de repente você pega a bola com a mão. E aí o juiz apita e te dá um cartão amarelo. Aí você sai correndo e pega a bola com a mão de novo. Sabe o que vai acontecer? Você vai ser expulso. E aí você vai falar, esse jogo é uma droga. Não, é você que não sabe as regras do jogo. E você está jogando do jeito errado. A vida é a mesma coisa. Ela tem regras e você precisa saber as regras do jogo para que você saiba jogar adequadamente. E aí você vai começar a se especializar nas regras e ficar top no jogo. E aí o jogo começa a ficar gostoso. Foi o que todas as pessoas que têm sucesso em todas as áreas da vida, como eu, fizeram. Eles entendem como funciona aquilo. Então você precisa se especializar nas quatro áreas só, gente. Não é muita coisa. Quatro áreas da sua vida que são base da sua vida. Todo o resto está aqui dentro. Existem várias outras áreas da vida. Mas todo o resto está aqui dentro. A base é isso. Então se você não entende isso, você não entende nada da vida. E por isso você tem uma vida que é quase nada. A maioria das pessoas vivem uma vida estressante, escassa. Relacionamentos abusivos, desnecessários, brigas. Com uma pessoa que não tem os mesmos valores que você. Não é verdade? Estou mentindo aqui? Comenta aí se não é verdade. Quando a gente chega nesse ponto aí de entender a espiritualidade, entender a saúde. E aí você vai para a lei do relacionamento. O que acontece? Saúde e espiritualidade, no momento que você entendeu, entendeu mesmo, não é? Ah, saquei. Mas não faz? E se você não faz, você não entendeu. O que acontece? Você nunca mais precisa quente a cabeça com isso. E aí o seu foco vai ficar total nos relacionamentos e na área profissional. Entendeu? Em dinheiro, basicamente. Porque você já segue o seu propósito. Então você tem que entender algumas regras que eu ensino na fórmula da riqueza, né? Que é um passo a passo de como adquirir riqueza. O que eu fiz foi entender os ricos, os milionários e os bilionários. Percebi um padrão. O que todos eles faziam. O que todos eles tinham que ter. E apliquei para mim. E aí quando eu apliquei para mim, funcionou. E a riqueza veio assim, exponencial, numa velocidade muito forte, muito rápida. Depois que eu entendi isso. Porque antes eu tinha escassez em todas as áreas da minha vida. E aí depois que eu fui entendendo. Eu fui fazendo exatamente isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo isso da boca para fora. Eu fiz isso, entendeu? Por isso eu estou dizendo. E não o contrário. Tipo, ah, eu estou dizendo, mas nunca apliquei isso. Eu vivo o que eu prego. Eu vivo o que eu ensino. Eu não tenho outra opção para mim. Eu vivo e falo disso o dia inteiro. As meninas que trabalham comigo, elas estão aqui online. Elas podem confirmar ou não. Se eu vivo ou não isso. Se eu falo ou não isso o tempo todo. Para mim, a minha vida gira em torno disso. Que é o que deveria fazer na sua vida. O seu propósito de vida tem que girar em torno da sua vida. E na maioria das vezes você está fazendo coisas que você não gosta. Lidando com pessoas que você não suporta. Namorando alguém que você odeia. E não ganhando o dinheiro que você gostaria. Ou seja, você não está vivendo a vida que você escolheu. Você está vivendo a vida que dá. E isso para mim é medíocre. Medíocre é na média. É o que a maioria está fazendo. Por quê? Porque não tem consciência. Não expandiu a consciência, que é o tema do nosso live hoje. Não expandiu a consciência para as quatro áreas da vida. Ou você expande a consciência para isso. Ou você vai ter uma vida medíocre. Na média. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.